E com o tempo depois, a gente foi estudando, estudando, e na Assembleia de Deus tinha a ETAD, que é Escola Teológica das Assembleias de Deus, onde eu era professor titular, eu falava sobre as cartas paulinas e também sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E lá, a Assembleia de Deus, ela segue essa linha dispensacionalista, que é essa linha que nós vamos estudar hoje, aqui nesta manhã. Só que não somente as Assembleias de Deus estudam ou têm esse tipo de teologia concernente à vinda do Senhor Jesus. A nossa denominação, por exemplo, alguns pastores acreditam nessa linha que eu vou falar aqui nesta manhã, no dispensacionalismo, embora com algumas variações. Só que isso não torna esse ensino uma heresia, necessariamente. Mas é bom a gente conhecer a origem dos movimentos para que a gente não venha a cometer erros. E como a gente está estudando esse livro aqui, que foi sugerido pelo pastor, Teologia em Comunidade, o Reino de Deus, nós temos observado, através das ministrações do pastor Alexandre, que para mim são excelentes, ele sabe o quanto eu sou fã dele, várias perspectivas da questão do Reino de Deus. Como que eu posso interpretar a manifestação do Reino de Deus? E nós vimos na aula passada do pastor Alexandre que existe vários movimentos concernente à questão de Reino, ou essa visão futura acerca do Reino de Deus, ou da vinda do Senhor Jesus. E eu lembro que uma das minhas participações é o seguinte, que o mais importante não é eu saber como Jesus voltará, o mais importante é eu saber que Jesus virá. O mais importante não é eu quebrar a cabeça com especulações teológicas acerca da vinda de Jesus que muitas das vezes nos fazem dividir do que nos unir. Mas o mais importante é eu manter essa chama latente no meu coração, descansar e confiar em Deus. O que nós vamos estudar aqui hoje é um ensino que é novo na igreja evangélica, chamado dispensacionalismo. Aí você me pergunta, mas que nome grande é esse? Por que tem esse nome tão grande assim? E aí o meu objetivo aqui nessa manhã não é criticar o movimento, não é procurar contradições no movimento, mas sim dar uma introdução a vocês do que é esse movimento dispensacionalista e o quanto que esse movimento impactou a nossa visão acerca do reino de Deus, acerca da vinda do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, é bom dizer, pode colocar aí, o dispensacionalismo é um grupo religioso que interpreta as profecias de acordo com o método futurista. Então vai ser muito comum você ver a perspectiva do reino de Deus para essas pessoas que acreditam no dispensacionalismo numa perspectiva futura, ou seja, de que esse reino de Deus ainda será implantado de modo pleno, de modo apoteótico, de modo glorioso, em algo que vai acontecer ainda no futuro, na vinda dele. E esse texto aqui que nós lemos, Apocalipse capítulo 20, é um dos textos que mais dá base e fundamento para a doutrina dispensacionalista. Porque o dispensacionalismo, nós vamos ver daqui a pouco, eles acreditam que haverá um reino físico, literal, que vai durar mil anos, aonde Jesus voltará e ele vai governar essa terra durante mil anos. e durante esses mil anos a igreja não pregará mais o evangelho da graça como a gente prega hoje, quem quer aceitar Jesus como salvador. Segundo eles, durante esse reinado milenial de Jesus durante mil anos, a igreja estará pregando o evangelho do reino, ou seja, vamos ter que pregar novamente quem quer aceitar Jesus como rei, quem quer aceitar Jesus como rei. Então, essa é a perspectiva do grupo dispensacionalista e como eu falei, alguns pastores da nossa denominação acreditam nessa linha. Outro ponto a destacar, pode colocar, Roberto. O dispensacionalismo é uma doutrina complexa e influente que mudou a maneira como muitos cristãos entendem a relação entre Deus, Israel, a igreja e o cumprimento das profecias bíblicas. Nós vamos descobrir que o dispensacionalismo, ele não considera a igreja como sendo uma continuação da nação de Israel. Eles acreditam que na perspectiva de reino, Deus ainda tem um plano para com a nação de Israel. e é por isso que você vê alguns movimentos na igreja evangélica como orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar por Jerusalém. Orar pela paz de Jerusalém. É por isso que você vê, por exemplo, algumas pessoas dizendo que Israel é a figueira que Jesus falou e essa figueira nasce em 1948 com Oswaldo Graça Aranha que assina lá na ONU, na Assembleia da ONU, instituindo Israel como nação, como Estado. E eles dizem, então, que a vinda do Senhor Jesus começa a contar a partir de 1948. Essa é a linha dispensacionalista. O grande problema é que Jesus fala o seguinte, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quando eles dizem que a vinda de Jesus é marcada através de nascimento de Israel em 1948, a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, uma geração na Bíblia é de 25 anos. Se você pega 1948, soma 25 anos, já era para Jesus ter voltado na década de 70. Outra geração na Bíblia é de 50 anos. Então, era para Jesus ter voltado nos anos 90. Então, o dispensacionalismo é uma linha teológica que se apegou tanto às profecias que eles quase fazem um jogo de adivinhação, muitas das vezes, das profecias. Eu lembro quando teve a crise das quatro luas de sangue, aí muita gente foi tentar achar na Bíblia alguma profecia concernente a isso. Eu lembro que quando nasceu uma novilha vermelha lá nos Estados Unidos, muita gente ficou louca procurando a tal da novilha vermelha na Bíblia, porque a Bíblia fala de uma novilha vermelha e essa novilha vermelha pode ser o anúncio do anticristo. Eu lembro quando surgiu, por exemplo, a questão da internet e que muita gente disse que a internet era a marca da besta. Eu lembro quando lançou a roupa Zump e o Zump é como se fosse um raio, aí diz que aquele raio era dois S, o primeiro S de Satanás. Então, muita gente não queria mais usar a roupa da Zump. Eu lembro que pegaram as vestimentas, os escritos na orla do Papa que diziam o seguinte, Vicare Visfilidei. Aí começaram a pegar o nome Vicare Visfilidei e cada letra ali do alfabeto romano equivalia um número e a soma daquelas letras segundo eles dava 666. então o povo sempre foi tentando adivinhar essa questão futura acerca do reino e eu lembro e eu lembro que muita gente acreditava que Jesus voltaria no ano 2000. Muita gente acreditava. Aquela história mil passarás de 2000 não passarás isso entrou dentro das igrejas. Eu lembro que eu estava na Assembleia de Deus na virada do ano de 1999 eu posso falar o nome da pessoa que não é pecado pastor Francisco Barbosa ele pegou o microfone na virada do ano eu lembro que teve uma ceia e ele começou a contar 10 segundos 10 Jesus está voltando e começou a falar em línguas 9 ele está chegando 8 e está perto 7 6 5 4 3 na hora que chegou no número 1 a igreja toda incendiou a igreja toda pipocou 1 deu a virada do ano os fogos pipocaram e aí Jesus não voltou Jesus não voltou e aí você via no rosto das pessoas uma certa decepção porque as pessoas queriam que Jesus voltasse se você fizer uma busca nos congressos das igrejas nos anos 70 que eu não era crente nessa época mas é muito fácil você pesquisar isso os anos 70 anos 80 especialmente os anos 90 e para algumas pessoas foi o momento auge da igreja evangélica brasileira foi os anos 90 todo mundo aqui fala bem dos anos 90 o quanto que a gente era crente o quanto que a gente buscava a Deus o quanto que os nossos cultos eram marcados por lágrimas muita graça muita unção quanta comunhão nós tínhamos nos anos 90 o quanto que a gente evangelizava os congressos daquela época só se falava acerca da vinda de Jesus eram escatologias e mais escatologia lá em casa eu tinha uma caixa bem grande a Josi lembra de várias fitas de pregação de grandes pregadores grande parte dos anos 90 a maioria falando acerca da vinda do Senhor Jesus e eu nessa época como eu era pregador mirim metido a besta eu ia nessa onda pregando também falando também e eu derrubava multidões nas igrejas eu falava acerca disso mas parece que quando a teologia da prosperidade final dos anos 70 para os anos 80 começou a ganhar força nos anos 90 começou a crescer de 2000 para cá parece que a igreja evangélica brasileira de um modo geral ela se afastou dessa perspectiva da vinda de Jesus ela se afastou literalmente se afastou parece que a igreja se apegou a questões materiais políticas ideológicas tão grande a busca desenfreada pelo sucesso a busca desenfreada pela prosperidade a busca desenfreada para querer ser cabeça e não calda fez com que a igreja tirasse essa perspectiva da vinda futura de Jesus mas talvez também porque havia uma má compreensão concernente a esse tema da escatologia e grande parte dos responsáveis por isso e aí eu não estou fazendo uma crítica vocês vão entender depois porquê veio do movimento dispensacionalista e a origem desse movimento é de uma jovem chamada Margaret McDonald ou McDonald ela ela fazia parte de uma seita da igreja católica dissidente da igreja católica chamada os Irvingitas os Irvingitas eles eram descendentes de um pregador chamado Eduard Irving que ele era um profeta avulso ele era um profeta que não estava ligado a nenhum tipo de denominação na época aí eu estou falando do ano 1830 1820 1830 e essa mulher Margaret McDonald uma moça de 16 17 anos ela foi parar inclusive no sanatório morreu muito cedo ela teve uma visão em 1830 segundo ela ela teve uma revelação divina de que a vinda de Jesus ocorreria em duas fases uma ele viria invisível e na outra viria visível você deve ter ouvido falar isso em nossos dias algumas pessoas hoje acreditam que Jesus virá em duas fases na primeira virá invisível na segunda será visível na primeira segredo na segunda revelação na primeira Jesus vem para a igreja na segunda Jesus vem para Israel quando Jesus raptar a sua igreja num arrebatamento secreto a igreja ficará escondida sete anos lá no céu e aqui acontecerá o chamado a grande tribulação no final de sete anos Jesus vem para salvar Israel julga ali as nações destrói os inimigos a uma grande batalha do Armagedon teve muito firme concernente a isso e depois Jesus estabelece esse reinado aqui de Apocalipse capítulo 20 só que toda essa origem teve nessa moça chamada Margaret McDonald que era da igreja irvigita que era dissidente da igreja católica então Margaret afirmou nos seus sonhos nas suas visões ou seja não emanou da bíblia sagrada emanou dos pensamentos dela das alucinações que ela tinha de que Jesus voltaria e que essa volta de Jesus se daria em duas fases suas visões também incluíam a ideia de múltiplas vindas de Jesus seriam separadas por um tempo a ênfase por exemplo na distinção de Israel e igreja foi uma das interpretações que essa mulher teve e que ela influenciou um homem chamado Derby Derby por exemplo ele era um pregador era um teólogo muito influente britânico ele foi a pessoa que organizou o movimento dispensacionalista que esse movimento que a gente conhece hoje da cerca da vinda de Jesus em duas fases aí tem um breve histórico concernente a ele ele nasceu na Irlanda foi educado originalmente em escolas anglicanas ele teve uma profunda experiência religiosa e ele se tornou ele fez parte do movimento de Plymouth que era um movimento chamado os irmãos exclusivos porque eles se diziam ser portadores especiais da revelação de Deus então Derby ele pega as revelações dessa moça que teve alucinações que teve sonhos acerca da vinda de Jesus e ele foi procurar na Bíblia alguns textos que pudessem apoiar os sonhos dessa menina de Margarete então Derby foi o homem que organiza esse pensamento dispensacionalista e ele vai dividir a era da salvação que são tempos de oportunidade que Deus deu à terra em sete dispensações que nós vamos ver mais tarde eu sei que essa questão histórica bagunça muito a mente mas é necessário depois esse movimento foi sistematizado por um homem Cyrus Scofield Scofield lançou uma Bíblia pode colocar essa Bíblia você deve ter ouvido falar muito nela essa Bíblia existe até hoje que a Bíblia Scofield a Bíblia Scofield ela foi criada em 1909 e essa Bíblia traduzida por Scofield nas notas de rodapé trazia pensamentos dispensacionalistas então Margarete ela tem os sonhos tem as suas revelações tem as suas alucinações Derby organiza esses pensamentos Scofield Scofield então sistematiza de maneira mais detalhada o movimento dispensacionalista para associar esse movimento não um movimento profetista ou seja de interpretar literalmente as profecias bíblicas mas de tentar resolver algumas questões de cunho teológico na igreja no plano da salvação tempos depois um homem chamado Léo Sperry ele foi o fundador do seminário muito famoso nos Estados Unidos que é o seminário teológico de Dallas ele lançou uma primeira obra chamada Teologia Sistemática e onde ele também defendia o dispensacionalismo pode colocar o próximo tempos depois um outro escritor muito famoso chamado John ele por ser um teólogo muito renomado ele faz com que o dispensacionalismo atinja todas as esferas da igreja evangélica e é nesse exato momento que o movimento pentecostal abraça a Bíblia Scofield abraça a Bíblia Scofield só que não somente isso tempos depois um homem chamado Raul Linsen e o Tim LaRaye vocês devem ter ouvido de falar muito de Tim LaRaye ele fez dois livros um livro era a guerra o planeta guerra o planeta terra em agonias e o outro é aquela famosa série Deixados para Trás eu acho que todos vocês devem ter assistido esse filme Deixados para Trás coloca a foto volto esse aqui primeiro foi lançado um livro várias séries Deixados para Trás e depois foi lançado o filme e eu lembro que esse filme foi exibido até aqui na nossa igreja com aquele grupo de teatro que o pastor Everson trouxe o Ema Grupo Ema se não falha a memória que era um grupo do seminário ali do Palavra da Vida do PV Grupo Ema e que retrata basicamente essa ideologia a ideologia dispensacionalista aquela ideia do arrebatamento secreto e nesse filme mostra que o avião está sendo pilotado pelo piloto e de repente o piloto desaparece o avião cai os carros se chocam pelas ruas e eu lembro que isso ganhou muita força nos anos 90 essa ideia do arrebatamento secreto essa ideia de uma vinda invisível de Jesus e do reino milenial mas tudo isso teve origem nesse movimento dispensacionalista quais são os principais ensinos então do movimento dispensacionalista primeiro deles eles não consideram que a igreja é uma continuação de Israel a gente vai ver claramente algumas passagens da bíblia que a igreja ela assume um papel muito importante no plano de salvação por parte de Deus Jesus chega para Israel e diz olha o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo para que produza mais frutos mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer Deus de dois povos fez um derrubando então a parede de separação havia uma separação entre os gentios para com os judeus isso era claro o próprio templo por exemplo havia uma parede de um metro mais ou menos no templo e que fazia separação entre os judeus e os gentios e se algum gentio ultrapassasse aquele muro eles poderiam até ser morto poderia ser morto o que que aconteceu no ano 70 o general tito destrói o templo de salomão destrói aquele templo reformado por herodes melhor dizendo o templo todo foi arruinado e paulo chega a dizer deus de dois povos fez um tirando então a barreira de separação em outras palavras do ponto de vista do reino de deus a bíblia vai nos ensinar de que não existe dois povos existe um povo só de deus que é a igreja mas sandro essa igreja é formada de que e nós estudamos aqui na época que estivemos analisando o livro de romanos e o livro de efésios de que deus uniu em cristo jesus tanto israel como a igreja tanto gentil como judeu eles foram unidos em cristo jesus eles foram inseridos nessa oliveira nessa videira eles foram unidos então do ponto de vista geral a igreja e israel israel convertido forma um povo de deus de modo que a igreja do antigo testamento é israel e o israel do novo testamento é a igreja ou como alguns estudiosos chamam de israel espiritual só que o movimento dispensacionalista diz que não deus tem um plano com a igreja e deus tem um plano especificamente com israel e eles dizem que inclusive quando jesus voltar jesus vai sentar em jerusalém vai reinar em jerusalém alguns dizem que davi será até maestro naquele grande dia eu não sei de onde é que eles tiraram isso e que a partir de jerusalém jesus vai governar toda a terra jesus vai reinar então essa perspectiva de reino para os dispensacionalistas é algo que não se faz presente é algo futuro é uma perspectiva literal então eles pegam textos da bíblia especialmente o livro do apocalipse e tentam interpretar os textos literalmente é por isso que para algumas pessoas então a marca da besta pode ser um chip é por isso então que para algumas pessoas o reino de jesus é um reino físico é um reino que de fato ele vem para reinar para governar por que? porque eles fazem uma interpretação literal das escrituras uma interpretação literal e nós sabemos que o grande problema da gente pegar alguns textos da bíblia de maneira literal a gente tem alguns problemas especialmente o livro do apocalipse por que? porque João escreve para uma igreja que estava sendo perseguida João escreve para um povo que estava sofrendo que estava padecendo terríveis perseguições terríveis agonias imagine só comigo você está lá sendo perseguido pelo império romano durante aquele período você recebe uma carta do apóstolo João e João fala acerca do apocalipse para você faz sentido na sua mente saber que haverá um reino que ainda vai se cumprir se você está passando por uma perseguição não faz sentido então alguns textos da bíblia eu não posso ler os textos da bíblia literalmente do ponto de vista futuro aqueles cristãos precisavam ser consolados João precisava mostrar para aquele povo que estava sendo perseguido ali no apocalipse que Deus estava no controle ele precisava mostrar que por trás daqueles perseguidores havia o diabo e que esse diabo já estava vencido por Cristo Jesus João precisava de um certo modo trazer consolo para aquele povo terceiro ensino do movimento dispensacionalista é que é uma crença no arrebatamento pré-tribulacional ou como alguns chamam teoria do escapismo ou seja de que a vinda de Jesus ela vai acontecer antes de uma grande tribulação antes de uma grande perseguição é a doutrina pré-tribulacionista o que na minha opinião eu não posso deixar de expressar a minha opinião embora isso aqui como eu já disse não venha a ser uma heresia na minha opinião isso aqui é uma ofensa aos primeiros cristãos que morreram nas arenas e na cova dos leões é uma ofensa aos cristãos que estão morrendo sendo perseguidos na janela 10 por 40 que a gente já viu aqui em muitos estudos de missiologia é uma ofensa para os cristãos que morreram ali em celas comunistas na época da antiga Rússia União Soviética da Tchecoslováquia a Romênia aquela situação toda é uma injustiça para os cristãos da Nigéria da África que sofrem perseguição por um grupo terrorista chamado Boko Haram é injusto em que que nós evangélicos hoje em pleno século 21 em que que nós somos mais especiais que os primeiros cristãos que morreram nas arenas onde os pais viram seus filhos sendo devorados por leões por causa da sua fé em Cristo Jesus aonde todos os apóstolos com exceção de João teve morte natural depois de ser jogado numa taça de azeite fervendo e ser exilado na ilha de Pátimos todos os apóstolos foram trucidados decapitados esquarteados crucificados de cabeça para baixo em que que essa igreja hoje é melhor do que os primeiros cristãos mas eles dizem que não a vinda de Jesus acontecerá antes dessa tribulação antes desse tempo de angústia porque pra eles a expectativa do reino não acontece no aqui e agora o reino de Deus na visão dispensacionalista é algo que ainda vai acontecer no futuro ou seja Jesus virá para reinar Jesus virá para governar essa é a expectativa do reino para essas pessoas curioso na aula passada o pastor falou que existem linhas teológicas concernente ao reino de Deus que acredita que o reino de Deus se faz presente e que por isso nós temos que fazer com que esse reino de Deus chegue a outras nações chegue a outras pessoas o reino de Deus está em mim o reino de Deus está aqui através da igreja mas para o movimento dispensacionalista embora eles acreditem que a igreja é a manifestação do reino de Deus e por isso então na sociedade ela tem que gerar valores na sociedade eles acreditam mesmo que o reino de Deus ainda será implantado o reino de Deus ainda será colocado por Jesus para governar as nações durante mil anos outro ponto é a ênfase na profecia escatológica como eu falei agora há pouco o dispensacionalismo dedica a uma atenção significativa a profecia escatológica incluindo eventos como arrebatamento a grande tribulação a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino milenar eles reconhecem por exemplo que Deus trabalhou uma série de dispensações que nós vamos ver daqui a pouco e segundo eles foram tempos de oportunidade que Deus deu ao homem para salvá-lo além disso há uma exaltação muito grande consenente a Israel como eu falei agora há pouco quando você vê algumas igrejas por exemplo tocando chofar tocando chofar algumas igrejas pastores usando talit usando kipar na cabeça comemorando uma festa chamada festa do Hanukkah fazendo festa das cabanas festa dos tabernáculos Páscoa isso tudo é uma influência desse pensamento dispensacionalista que tem esse apego à cultura de Israel que tem esse apego ao judaísmo que não conseguiram pensar que existe uma nova aliança em Cristo Jesus que existe o tempo da graça nós estamos no tempo da graça da nova aliança em Cristo Jesus que esqueceram que as profecias do antigo testamento concernente aos rituais os sacrifícios todos se cumpriram em Cristo Jesus e que em Cristo Jesus ele é o ponto final ele é o ponto final o que que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo número 1 havendo Deus nos falado de diversas formas de diversas diversas maneiras por meio dos seus profetas no entanto nos últimos dias Deus nos tem falado através de seu filho então Jesus é a chave de Deus Jesus é a voz para esse mundo tudo se cumpre em Jesus então por isso que na perspectiva do reino de Deus não existe mais circuncisão existe batismo é por isso que na perspectiva do reino de Deus não existe mais o sábado a obrigação de guardar o sábado porque Jesus ressuscita no domingo é por isso que na perspectiva do reino de Deus não existe mais Páscoa Páscoa é uma cultura judaica existe ceia você não vê nenhum cristão no novo testamento no livro de Atos nas cartas paulinas de cristãos do primeiro século comemorando Páscoa por quê? porque os cristãos entenderam que Jesus é o cordeiro Páscoa e que na última Páscoa Jesus estabelece a ceia então a ceia é a nossa Páscoa então não existe mais comemoração de Páscoa existe ceia 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 não existe mais Páscoa existe ceia a Páscoa é uma visão da cultura de Israel e que tempos depois o movimento católico lá depois do quarto quinto século ressuscitou esse atrelamento com a questão de Israel e que depois se afunilou mais ainda com o movimento dispensacionalista é por isso que você vê igrejas como eu falei agora há pouco se reunindo para orar pela paz de Jerusalém porque eles acreditam que Deus tem ainda um plano um projeto para com a nação de Israel como nação então se tornam especiais tem pessoas que amam eu querer ir para Israel leva os muros leva pedidos de orações para colocar no muro das lamentações de Israel por quê? porque existe um apego muito grande à nação de Israel aí você me pergunta Sandro você é contra Israel? não, não é que eu sou contra é que o tempo de Israel passou nós estamos na nova aliança Jesus Jesus disse o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que produza mais fruto foi o próprio Jesus que disse isso então através da igreja ela foi escolhida para levar o evangelho às outras nações diga-te sim e o mais interessante é que se você for avaliar por exemplo a transfiguração de Jesus aparece quem ali na transfiguração aparece Moisés aparece Elias Moisés representava o quê? a lei Elias representava o quê? os profetas aí vem uma voz do céu e diz esse é meu filho amado em quem me compraso a ele ouvi ou seja a partir daquele momento tanto a lei como os profetas falaram acerca de Jesus mas que a partir daquele momento a lei e os profetas eram apenas sombra daquilo que haveria de vir que era o Cristo então o pacto de Deus a aliança de Deus a nova aliança é feita em Cristo Jesus mas aí os dispensacionalistas eles dividem o plano da salvação pelo menos em sete pode colocar o próximo sete não sei se vocês já ouviram falar nisso eles dizem que Deus abriu sete janelas de salvação a primeira é a inocência em Adão Adão era neutro não conhecia o que era pecado foi um tempo de oportunidade ali Deus cessou com o juízo depois vem um segundo período que é uma outra janela que Deus abriu para tentar salvar o homem olha só como é que é que é a questão da consciência ou seja o homem começa a tomar consciência do seu pecado e vai aquele período ali que Caim mata seu irmão depois Deus abre uma nova janela chamada o governo humano que é aquele período ali de Noé e a torre de Babel que é uma tentativa do homem tentar se formar como governo humano especialmente na construção da torre de Babel para tentar chegar até Deus Deus então lança dois juízos primeiro o dilúvio segundo a confusão de línguas na torre de Babel mas eles dizem também que Deus abriu uma quarta janela chamada dispensação dos patriarcas que é o período de Abraão Isaac Jacó e Deus cessa aquela dispensação também com o juízo qual que é o juízo? o povo foi levado cativo para o Egito durante quatrocentos quatrocentos e trinta anos mas aí Deus tenta novamente salvar o povo e lança uma quinta dispensação que é a dispensação da lei essa dispensação da lei começa a partir de Moisés quando o povo sai do Egito para entrar na terra prometida e Deus deu a lei para Moisés então a lei segundo eles foi uma porta uma tentativa de Deus de dar oportunidade para que o homem pudesse se salvar só que falhou a dispensação da inocência falhou a dispensação da consciência falhou a dispensação do governo humano falhou a dispensação dos patriarcas falhou a dispensação da lei aí Deus teve uma ideia olha só lança a dispensação da graça por meio de Jesus então segundo o movimento dispensacionalista nós estamos na sexta dispensação que é a dispensação da graça só que não para por aí essa graça de Jesus parece que é sem graça porque ela não é capaz de salvar as pessoas aqui eu estou fazendo uma crítica é por isso que na visão dos dispensacionalistas haverá uma última chance ou seja eles colocam a salvação além de Jesus haverá uma última chance no reinado milenial das pessoas se salvarem e eu lembro que nos anos 90 tinha uma fita que correu as igrejas uma fita do Benihim pregador muito famoso escreveu aquele livro Bom Dia ao Espírito Santo e o Benihim era dispensacionalista o Benihim falou o seguinte gravou uma fita espalhou nas rádios era o seguinte o que fazer se você perder o arrebatamento é o que fazer se você perder o arrebatamento e eu lembro que muita gente ficava morrendo de medo e as pessoas guardavam essas fitas debaixo da cama é gravavam as fitas na rádio e guardavam o CD em local seguro fita e cassete em lugar seguro porque se caso você não conseguisse subir no arrebatamento tinha uma fita ali orientando como é que você poderia ser salvo então essa crença é uma crença dispensacionalista eles acreditam que haverá esse reino maior chamado milênio e esse milênio então haverá de trazer salvação às pessoas então esse é o movimento dispensacionalista e aí você me pergunta é necessariamente uma heresia não é uma forma de interpretar o reino nós estamos estudando aqui na escola bíblica dominical esses tempos todinho com o pastor Alexandre variações de visões acerca do reino e no dispensacionalismo é uma visão completamente futura completamente futura só que existem várias visões acerca ou divisões do dispensacionalismo pode colocar existe o dispensacionalismo progressivo que ele tenta dar menos da maior continuidade entre as dispensações menor ênfase na distinção entre Israel e igreja ou seja reconhece Israel como tendo um papel fundamental no processo de salvação por quê porque Jesus veio da nação de Israel nós somos grato à nação de Israel porque a nação de Israel nos deu a lei ok só que ela cumpriu a sua missão então o movimento dispensacionalista já mudou o nosso pastor aqui da Asa Norte o pastor Eduardo Bittencourt eu estava comentando com ele uma vez no retiro de casais ele é dispensacionalista só que ele é esse dispensacionalista progressivo ou seja ele é mais maleável do que esse primeiro que eu acabei de mencionar para vocês eles não interpretam necessariamente literal todas as profecias bíblicas quanto que o dispensacionalismo clássico adere estritamente à interpretação literal para os dispensacionalistas progressistas eles são mais maleáveis então ele consegue interpretar a bíblia de uma maneira mais alegórica então por exemplo você pega o livro do apocalipse você vai ter várias profecias você vai ter vários símbolos várias figuras que não tem como você interpretar aquilo dali literalmente não tem como você interpretar literalmente diga irmão Euripos isso 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 na verdade o que eles dizem é que haverá Deus vai enviar duas testemunhas essa está na apocalipsão se não me fala a memória é isso? acho que é e essas duas testemunhas serão vencerão tentarão lutar contra o anticristo e o falso profeta agora essa questão do milênio que está na bíblia a visão dispensacionalista ela acredita que será futura na visão amilenista que também há pastores da nossa denominação que acredita lá no seminário grande parte dos pastores dos professores são amilenistas eles acreditam que o milênio nós já estamos nesse milênio e que esse milênio na verdade é um reino espiritual de Jesus aqui na terra isso por quê? quando a bíblia diz lá em apocalipse capítulo 20 que um anjo pegou e amarrou satanás a palavra amarrar ali no original é equivaler equivaler quando você vai para o novo testamento você vê algumas palavras interessantes primeiro Jesus disse que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo depois a bíblia vai dizer que Jesus viu satanás cair como um raio depois Jesus vai dizer lá em João 12 quando ele fosse erguido na cruz seria expulso o príncipe deste século depois o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo Jesus venceu o diabo na cruz anulou uma carta de acusação despojou o diabo e seus anjos então para esses teólogos amilenistas eles acreditam que o reino milenial de Jesus começa a partir do momento que Jesus estabelece ou inicia o seu ministério então a partir daquele momento entre aspas o diabo foi amarrado foi amarrado no sentido espiritual porque a mesma palavra que Jesus usa lá em João 12 será expulso o príncipe deste mundo é a mesma palavra que João usa lá em Apocalipse capítulo 20 porque o grande problema é que os dispensacionalistas quando leem o livro do Apocalipse eles acham que o livro do Apocalipse acham que ele está de modo sequencial e cronológico mas nem sempre o livro do Apocalipse é interpretado de modo sequencial por exemplo quando você vê lá em Apocalipse capítulo número 12 um dragão tentando perseguir a mulher e você vê aquele dragão sendo vencido que estava perseguindo aquela criança o Apocalipse capítulo 20 simplesmente vai mostrar como isso se processou então existem passagens do livro do Apocalipse que João está assim ele vai e volta ele vai e volta ele vai e volta é chamado de recapitulação então não necessariamente o Apocalipse capítulo 20 é algo que vai se cumprir no futuro mas é algo que pode estar sendo se cumprido hoje por quê? porque Deus se faz presente a igreja está presente por quê? Jesus falou o seguinte nenhum de vós morrereis sem antes ver o reino de Deus com poder e glória Jesus disse isso ora mas nós sabemos que os apóstolos morreram por isso que Jesus diz é chegado o reino depois Jesus vai dizer o reino de Deus está em vós o reino de Deus está entre vós então do ponto de vista da linha milenista que difere da doutrina dispensacionalista o reino de Deus está presente o reino de Deus não é algo que vai acontecer no futuro não o reino de Deus está presente diga isso é é é é é porque porque existem problemáticas concernente a isso por exemplo se você ler por exemplo Hebreus capítulo 11 você vai ver e vai citar Enoque depois vai dizer todos estes morreram talvez quando a Bíblia diga que Enoque não provou da morte e Deus o translador há uma passagem no novo testamento e nós trabalhamos muito na Bíblia com o princípio de harmonia a Bíblia precisa ser harmonizada a Bíblia não pode entrar em contradição há um personagem na Bíblia Felipe que ele foi pregar o Evangelho e a Bíblia diz que Deus o arrebatou e quando Deus o arrebatou Felipe foi visto em outro local pregando o Evangelho então possivelmente o que aconteceu com Enoque é que Deus tirou Enoque daquele local para outro local da mesma forma também que aconteceu com o profeta Elias por quê? tempos depois existe um rei chamado Georão que a Bíblia diz que ele morreu com as suas entranhas que saíram pela barriga fora e a Bíblia diz que ele recebeu um escrito da parte de Elias se Elias foi arrebatado em carruais de fogo como é que essa carta chegou do céu até o rei Georão então existe algumas coisas polêmicas que a gente não consegue de fato explicar ah, eles vão vir aqui para poder provar a morte poxa, mas eles estão aonde? eles estão aonde? estão invisíveis aonde? não faz não faz não faz sentido porque Jesus também falou ninguém subia ao céu senão que desceu Jesus o filho do homem então fica meio complexo essas coisas na verdade existe algumas figuras de linguagem que João usa em Apocalipse para retratar a igreja por exemplo quem são os 144 mil? é a igreja quem são as duas testemunhas? é uma figura da igreja não é necessariamente duas pessoas que virão é algo assim que não faz sentido do ponto de vista histórico porque que Deus tem que enviar duas pessoas para poder fazer maravilhas para poder fazer a sua vontade dois super homens dois super mens se Jesus já veio já morreu na cruz já fez o papel na cruz ele gritou tetelestai está consumado então fica um negócio assim quase que meio nostradâmico quase que meio nostradâmico ou seja eu não posso olhar para a bíblia para quem lê um livro de nostradamus eu tenho que olhar para a bíblia e guardar essas promessas para o meu coração para que eu me aproxime mais e mais de Deus e não para que eu faça especulações eu já vi gente ficando besta tentando descobrir a besta é uma loucura é um bando de bestas tentando saber quem é a besta agora a nova agora é o Elon Musk não é a besta do apocalipse é o Elon Musk cuidado com esse homem tecnologia artificial sabe e aí as pessoas acabam pirando acabam pirando e aí e aí tem várias várias subdivisões vocês podem ver como que é complexo essa questão teológica acerca da vinda de Jesus de várias escolas vários segmentos você vê o dispensacionalismo além de ter esse tradicional além de ter o progressivo ainda tem esses cinco ainda que não dá nem não dá nem para poder perder a cabeça tentando desvendar cada um deles ó dispensacionalismo para a ira da tribulação ou seja que Jesus vai voltar no início da tribulação dispensacionalismo mid-tribulacional de que Jesus vai voltar no meio de uma tribulação dispensacionalismo pós-tribulacional que ele vai voltar depois dessa grande tribulação dispensacionalismo progressivo clássico dispensacionalismo modular ou seja é uma salada mas que na verdade nenhuma dessas linhas nos aproxima de Deus o que que gera? gera medo gera medo já reparou como é que a gente usa a vinda do Senhor Jesus? já reparou? a gente usa a vinda do Senhor Jesus distorcida para duas coisas primeiro para poder consolar quem está sofrendo né a gente fala assim não você está sofrendo mas vai chegar um dia que você vai ter paz vai chegar dia que você vai gozar do reino celestial não fica tranquilo lá no céu não vai ter mais doença não vai ter mais dores ou geralmente a gente usa a vinda de Jesus no funeral né não não se preocupa não haverá um dia que haverá a ressurreição dos mortos e Jesus vai voltar naquele grande dia nós vamos nos encontrar ou se não a gente usa a vinda de Jesus para poder condenar olha o juízo de Deus vai cair sobre a terra o juízo de Deus vai cair sobre os ímpios então a gente tem uma mensagem na minha opinião um pouco distorcida da vinda do Senhor Jesus e aí eu queria fazer algumas reflexões pelo menos seis coloque só a primeira primeiro o dispensacionalismo não é necessariamente uma heresia mas sim uma abordagem para entender a manifestação do reino de Deus nas profecias futuras qual que é o problema quando eu foco demais no futuro eu perco a essência da consolação do presente só que quando eu foco demais no presente eu tiro a perspectiva do futuro porque Jesus vem de fato haverá a ressurreição dos mortos de fato haverá o estado eterno de fato haverá o juízo final de fato haverá o inferno condenação lago de fogo de fato só que eu não posso colocar uma visão demasiadamente futura mas eu também não posso anular o meu presente eu também não posso anular essa esperança futura o que que Paulo diz se esperarmos Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens nós temos que nos transcender a transcendência faz parte e isso é maravilhoso se tem uma pessoa que eu amo na bíblia dessa questão de transcendência de olhar pro futuro é José eu já falei aqui uma vez sobre José e pra mim José é uma marca muito forte muito forte porque José mesmo estando num período de prosperidade no Egito mesmo tendo a autoridade que ele tinha abaixo de Faraó mesmo tendo muitas posses ele tem dois filhos um filho ele coloca o nome de Manassés que quer dizer esquecido coloca o nome de um filho de Efraim quer dizer Deus me fez frutificar mas quando ele se manifesta aos seus irmãos ele faz uma promessa com seus irmãos para que seus irmãos conduzissem seus ossos até a terra prometida os irmãos de José tiveram que jurar acerca dos seus ossos ó eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra da promessa sabe o que aconteceu? José morre levanta um Faraó que não conhecia José escraviza o povo de Israel durante quatrocentos quatrocentos e trinta anos olha só vem Moisés tira o povo do Egito fica quarenta quarenta e seis anos no deserto aquela primeira geração morre Moisés morre vem Josué tempos depois juntamente com Caleb entra na terra prometida qual foi a primeira coisa que o povo de Israel fez quando entrou na terra prometida? enterrar os ossos de José aí o escritor de Hebreus vai dizer que José é um homem de fé por que que José é um homem de fé? porque José se transcendeu ele olhou além da sua posição no Egito ele aguardava a expectativa de olho na promessa e da mesma forma somos nós eu tenho que ter um olhar futuro da minha vida sim mas sim anular a realidade do meu presente segundo ponto que eu queria destacar é que embora existam textos proféticos de acontecimento futuro não podemos desvalorizar a intenção original do autor quando João escreve o livro do Apocalipse ele tem uma missão é uma missão de consolar é o que eu costumo dizer um texto não pode significar para mim o que não significou para os primeiros ouvintes originais falar de reino milenial para aquele povo que estava sendo perseguido o que que vocês acham que o povo judeu o povo cristão quando recebeu o livro do Apocalipse viu aquela questão da marca da besta será que eles acreditavam que era um chip oh haverá um chip tal tal daqui do ano dois mil cacetada poxa mas em que que isso iria consolar os primeiros cristãos em que em nada então eu não posso olhar para o livro do Apocalipse somente com uma visão futura porque senão eu perco a intenção original do autor havia um contexto ali um contexto de perseguição um contexto de agonia um contexto de lágrimas um contexto de uma terrível e forte agonia o povo estava vivenciando diante do Império Romano e João queria consolar aquele povo então quando o povo lia a missiva do apóstolo João eles não interpretavam como os dispensacionalistas interpretam porque senão perderia o pano de fundo de consolo para aqueles cristãos eles liam de uma maneira de uma perspectiva diferente por exemplo quem era a besta ali naquela época de perseguição era o imperador romano era Nero era César tanto é que a palavra 666 no original eles usam três letras o alfabeto hebraico quer dizer 666 o nome César no hebraico é Kisar e Kisar dá 666 então quando o povo judeu lia o livro do apocalipse ele sabia entender olha essa é a besta o diabo está por trás dessa besta mas Jesus é vitorioso Jesus é vitorioso há um plano eterno diga Ângela assim pois é exatamente porque quando se trata de escatologia de escatologia o pastor Valdemberg falava um negócio muito interessante na questão de escatologia a gente não pode ter nenhum tipo de mente fechada tem que ter a mente aberta porque em todas as escolas teológicas você sempre vai ter um problema por exemplo o amilelismo que é o que eu creio que nós já estamos vivendo esse reino aqui na terra aí as pessoas falam assim mas Sandro mas se o diabo está se o diabo está preso por que está acontecendo muitos crimes se o diabo está preso por que está tendo muitas guerras então existe algumas coisas talvez a gente não consiga explicar sempre vai ter um fio solto em todos os segmentos só que naquilo que é essencial nenhuma das linhas discordam por exemplo Jesus vem não vem? vem como eu disse aqui na aula passada na participação do pastor não importa se ele vem antes se ele vem depois se ele vem durante não importa o importante é que ele vem vai ter a ressurreição dos mortos não importa se é antes durante ou depois de uma grande tribulação haverá um juízo final haverá um juízo final haverá o estado eterno haverá o estado eterno a grande diferença é que o dispensacionalista acredita nesse reino físico onde o leão pastará juntamente com a ovelha enfim o mancebo morrerá de 100 anos não haverá mais doença e tal o problema é que eles acreditam que isso é mil anos e as outras linhas acreditam que isso é o estado eterno de que Deus vai restaurar todas as coisas então naquilo que é essencial a gente é unido Jesus vem agora quanta forma você vai ter N's e N's e N's interpretações a gente nunca vai chegar num acordo é exatamente é por isso que eu coloquei aqui a terceira a terceira reflexão que uma autêntica escatologia não deve levar o nosso coração a especulações mas sim a um repouso em Deus repouso em Deus eu tenho que ler as revelações do apocalipse eu tenho que ler as promessas acerca da vinda de Jesus não como especulativa mas como consolo no meu coração em outras palavras o livro do apocalipse eu posso aplicar ele em qualquer época em qualquer tempo sabe por quê? cada época da igreja vai ter as bestas cada época da igreja vai ter os falsos profetas cada época da igreja vai ter os seus momentos de perseguição cada época da igreja vai ter também consolo de Deus cada época da igreja vai ter Deus controlando a história porque Deus é o Senhor da história Deus é o Senhor da história então eu posso aplicar o livro de apocalipse em qualquer época em qualquer tempo mas sem fazer dele especulações outro ponto interessante que pra mim eu considero ela valiosa é o quarto ponto é que dever que ansiar pela gloriosa segunda vinda de Jesus sem reconhecer a importância da primeira vinda na cruz não é algo que deveríamos acolher sabe como é que a gente é? a gente almeja a coroa da glória não é verdade? a gente não almeja? todos nós almejamos a coroa da glória mas a gente não quer usar a coroa de espinhos que Jesus usou todos nós ansiamos andar nas ruas de ouro mas ninguém quer andar com as sandálias da humildade todos nós queremos um dia o leão da tribo de Judá mas ninguém quer abraçar o Jesus manso e cordeiro todos nós ansiamos o Jesus juiz que virá mas nenhum de nós quer saber do Jesus advogado nós falamos que queremos ir para o céu e ter comunhão plena com os irmãos mas nós não conseguimos vivenciar essa comunhão hoje aqui nós queremos o Jesus do trono mas negamos o Jesus da cruz nós queremos o Jesus glorioso que virá num cavalo branco mas a gente nem reconhece o Jesus que veio montado no jumentinho nós queremos o Jesus glorioso mas nós esquecemos do Jesus humilde que nasceu na manjedoura nós queremos que as nossas lágrimas sejam enxugadas por Deus na eternidade que é uma profecia de apocalipse mas a gente não quer ser consoladões dos outros aqui presente eu sempre costumo falar é inútil falar da segunda vinda de Jesus se a gente não valoriza a sua primeira vinda na cruz do calvário e o maior desafio da segunda vinda não é falar da segunda vinda parece contraditório o maior objetivo da segunda vinda de Jesus é revelar a sua primeira vinda que veio para nos salvar que derramou seu sangue precioso na cruz do calvário que nos redimiu do nosso pecado e que está presente em nossos corações para nos consolar último ponto o anseio pelo reino de Deus deve arder em nossos corações aspirando a transformar a terra e os lugares onde frequentamos em um paraíso repleto de deleites em Deus ou seja eu preciso fazer com que a minha existência com que o meu presente onde eu colocar as plantas dos meus pés onde eu estiver o ambiente que eu estiver eu preciso transformar esse ambiente em um paraíso paraíso eu chamo isso de apocalipse de ideais de idealismo ou seja eu aplicar os princípios do reino de Deus dos céus da eternidade da vida futura das ruas de ouro mar de cristal daquele paraíso todo aplicar isso no meu dia a dia e é possível fazer isso é possível porque o bom da vida é que quando tudo está pegando fogo ao nosso derredor o meu coração está firme em Deus o bom da vida não é eu saber que vou para o céu não é isso o bom da vida é que eu posso trazer o céu para a minha vida o bom da vida não é eu saber que Deus vai me salvar no futuro o bom da vida é eu saber que salvação não é um lugar para onde eu vou mas é o que eu me tornei na perspectiva do evangelho e o Ed Renek Witts tão questionado por muitas pessoas mas que eu amo o Ed Renek Witts não tem um sermão do Ed Renek Witts que eu ouço que eu não me emociono ele fala algo parecido ele fala salvação não é um lugar para onde eu vou ou eu deixo de ir salvação é o que eu me torno na perspectiva do reino de Deus então de nada adianta eu desejar a vinda de Jesus futura se eu não consigo exercer a minha transformação aqui agora nada adianta eu desejar ruas de ouro no futuro se eu não consigo transformar as ruas de ouro da desgraça dos outros que estão do meu lado nada adianta eu desejar essa vinda futura de comunhão ver o meu parente ver o meu irmão que já morreu no futuro mas se aqui na igreja eu sou indiferente um com o outro eu sou indiferente com o irmão que está do meu lado eu não sinto as suas necessidades eu não sinto as suas agonias nada adianta nada adianta sabe qual é a verdadeira missão do apocalipse é a missão de João e qual foi a missão de João consolar 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 e consolar então o apocalipse não é uma especulação de acontecimentos futuros o apocalipse reino vinda de Jesus deve ser uma percepção de que enquanto eu estou vivo eu tenho que enxugar a lágrima do meu irmão é de que enquanto eu estou vivo eu tenho que ser benção na vida das pessoas é de que enquanto eu estou vivo eu tenho que fazer diferença eu tenho que trazer o reino de Deus para a vida das pessoas eu tenho que pegar o inferno das pessoas e transformar esse inferno num paraíso eu tenho que pegar a lágrima das pessoas e transformar isso num sorriso eu tenho que pegar o sofrimento do outro eu tenho que guardar o meu sofrimento no bolso para cuidar do sofrimento alheio porque foi isso que João fez ele estava exilado na ilha de Pátimos ele havia sido colocado numa taça de azeite fervente estava exilado sem ninguém ninguém por perto João não tinha amigos por perto dele os irmãos já não estavam perto dele os outros apóstolos já tinham sido mortos e trucidados mas ele está ali escrevendo uma carta para consolar sete igrejas da Ásia o reino de Deus é um reino de irmandade o reino de Deus é um reino de comunhão o reino de Deus é eu olhar para o próximo sentir a necessidade dele no meu coração e ser bênção e ser instrumento para transformar a vida dele por isso cai por terra todo o desejo de uma vinda futura de Jesus que não me aproxime da primeira vinda de Jesus na cruz do Calvário Jesus é poderoso? é poderoso mas o mesmo Jesus que era poderoso que expulsava demônios que andava sobre as águas que curava os enfermos que multiplicava pães era o mesmo Jesus que abraçava crianças era o mesmo Jesus que chorava a morte do seu amigo era o mesmo Jesus que tinha sentimento que tinha compaixão que tinha lágrimas que tinha um coração afetuoso e que acima de tudo revelou a vontade do Pai e a verdadeira vontade do Pai não é nos transformar em semideuses porque Deus não quis ser Deus sem ter sido gente por isso que ele se humanizou e ele se humanizou não foi para que a gente pudesse nos divinizarmos mas ele se humanizou para que pudéssemos reconhecer em Deus a nossa verdadeira humanidade e na verdadeira humanidade eu vou saber dar respostas certas para Deus respostas que Caim não soube dar onde está seu irmão Abel Caim não soube dar resposta para Deus onde estava seu irmão Abel porque ele havia matado agora se Deus perguntar para mim onde está seu irmão Abel eu tenho que saber responder onde está meu irmão o que ele sofre o que ele sente o que ele padece isso é ser cristão e a gente aprende muita coisa meus amados irmãos no decorrer da vida muita coisa muita coisa muita coisa se tem algo que vamos levar para a eternidade é a nossa irmandade se tem algo que vamos levar para a eternidade é a nossa plena comunhão é olhar a necessidade do outro sentir a necessidade do outro estar junto estar perto estar próximo isso é o reino de Deus e hoje à noite hoje é primeiro dia de outubro hoje à noite vai ter ceia a ceia é algo impressionante como eu falei agora há pouco porque ela revela aquilo que Cristo fez por nós na cruz do calvário mas ela tem uma perspectiva futura qual que é a perspectiva futura Jesus falou e não beberei mais do fruto da vide até que eu beba novamente com vocês no reino do meu pai e naquele grande dia haverá a chamada bodas do cordeiro onde Jesus estará conosco para cear conosco diante da mesa da comunhão só que essa mesa da comunhão futura é celebrada na ceia a ceia é uma memória daquilo que Jesus fez mas também daquilo que Jesus fará mas que revela plena comunhão então se eu almejo ter aquelas bodas de cordeiro na eternidade hoje à noite é dia de eu reconhecer em você a imagem de Deus hoje à noite é dia de você reconhecer que Jesus morreu para nos reunir em um só corpo todos os filhos de Deus dispersos na face da terra conforme diz o texto de João capítulo 11 Jesus morreu para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus dispersos na face da terra e isso é tudo isso é maravilhoso eu não sei se a mente de vocês ficou mais bagunçada ainda concernente a essa aula de hoje não foi a minha não foi a minha intenção a minha intenção foi simplesmente tentar mostrar o que é o movimento dispensacionalista que é uma visão futura mas ao mesmo tempo mostrar para vocês que o apocalipse que a vinda de Jesus é muito mais do que mera especulação teológica ela é algo que tem a ver com o nosso presente é algo que tem a ver com a nossa realidade não queremos um reino que virá nós queremos ser esse reino que transforma o aqui e agora eu quero que Jesus venha quero que ele venha quero que ele restaure todas as coisas quero mas eu quero que isso aconteça a partir de mim e Calvino disse um negócio muito bonito quando ele leu Romanos capítulo 8 já falei isso aqui diversas vezes quando ele leu Romanos capítulo 8 que diz que a terra será restaurada porque a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus Calvino vai dizer que a igreja é uma maquete daquilo que Jesus fará na eternidade então a eternidade não começa lá a eternidade começa aqui Jesus disse quem crê em mim terá a vida eterna não ele não disse isso quem crê em mim tem a vida eterna a vida eterna já começou nós já estamos inseridos nela é aquilo que o pastor falou na última aula é o já e o ainda não eu não entrei na eternidade propriamente dito mas eu já gozo dessa eternidade nos dias de hoje e esses princípios do reino tem que fazer parte do meu dia a dia em nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos vocês se tiver alguma pergunta já deixa pro pastor pra ele vamos orar pai querido nós te agradecemos ó pai pela tua bondade te agradecemos ó pai porque o senhor nos deixou a palavra para consolar o nosso coração nos momentos de adversidade nós te agradecemos ó pai porque o senhor nos deixou testemunhas fiéis para nos mostrar qual caminho seguir nós te agradecemos ó pai amado porque no passado muitos mártires deram suas vidas derramaram seu sangue para que esse evangelho pudesse chegar até a mim senhor que essa marca pai amado possa se fazer presente cada vez mais na minha vida que eu não venha ter um olhar apenas futurista do apocalipse e das profecias que eu não venha ansiar a vinda de jesus apenas por especulação mas para que eu possa ser instrumento de consolo na vida de outras pessoas que padecem outras pessoas que sofrem que choram e que muitas das vezes não tem ninguém perto delas que o senhor possa nos usar como verdadeiros instrumentos como o joão que estava exilado sozinho na ilha de pátimos mas que ele obedeceu a sua voz escrevendo aquela carta de consolo a sete igrejas da ásia e que hoje nos consola mas que muitas vezes serve de muitas divergências com várias linhas teológicas tantos pensamentos tantos conceitos ó pai mas aquilo que é essencial somos unidos nós cremos que o senhor voltará nós cremos na ressurreição dos mortos nós cremos ó pai amado que haveremos de encontrar com o senhor na glória nós cremos no estado eterno cremos ó pai amado no juízo final cremos nas doutrinas que são essenciais e vitais que nos unem ó pai ó senhor não permita pai que jamais que nenhum conceito teológico venha tirar o brilho da nossa irmandade não permita pai amado que nenhum conceito da teologia venha anular em nós ó pai a esperança e a confiança que temos em ti ó pai em nome do senhor jesus amém amém deus abençoe os irmãos em nome de jesus